Eu conheci o Geraldo Vespar em Nova Iorque, quando eu estava fazendo o mestrado. A priori eu cheguei na Manhattan School, depois eu fui transferido para a Junior School. E eu conheci ele na Manhattan School of Music. E ele precisava de intérpretes para apresentar a obra dele, porque ele fazia doutorado em composição. E ele me procurou, muito simpático, excelente músico, né? E o meu irmão na época, o Pedro Martel, ele estava fazendo exames para a Junior School. E como eu estava muito ocupado, meu irmão acabou estreando cinco estudos dele. Na escola. E eu fui assistir e fiquei impressionado como aqueles estudos tinham um apelo muito fácil, uma brasilidade muito grande, e fazia o violão soar muito bem. Inclusive, naquela apresentação, eu acho que foram as peças mais impressionantes da noite. E aí eu entrei em contato com ele, né? Para falar sobre as peças, e acabei no ano de 2000 fazendo um disco chamado Roots, Raízes, né? E eu gravei dois desses estudos, o número 3 e o 7. E nesses anos todos, né? Desde o ano 2000 até agora, muitas pessoas me pediram as partituras, e o Geraldo não cedia esses estudos para o público, né? E aí eu fiquei sem falar com o Geraldo cerca de 20 anos, mais ou menos. A gente não sabia onde ele estava, aí voltei a contatá-lo, e aí eu soube que ele tinha 20 estudos. E não me saía da cabeça de gravar esses estudos todos. E o ano passado ele me passou os estudos e eu fiz um projeto pelo PROAC, de captação de verba. Graças a Deus captamos todo o dinheiro. E estamos realizando essa gravação do ciclo de 20 estudos populares brasileiros para violão. Esses 20 estudos são um compêndio da música brasileira, da música popular brasileira. Eles têm o objetivo de fazer o estudante de violão tocar a música popular, porque muita gente começa com violão popular e depois vai para o violão erudito, mas no meu caso é o contrário, eu sempre toquei violão erudito, né? Minha formação toda foi em música clássica. E tocar esses estudos para mim são um desafio. Tocar samba, tocar choro, porque eu não tive essa formação. E eles cumprem um papel que até agora a gente não teve, de ter um ciclo de estudos que são um compêndio de ritmos, melodias, técnicas, harmonias, que a gente usa muito na música popular, que são até clichês, e que o Geraldo utiliza esse material todo, filtra esse material todo de uma maneira muito interessante e que faz com que a gente toque violão com muito prazer, porque são melodias muito bonitas e muito familiares para a gente que é brasileiro. Eu acho que também esses estudos vão cumprir uma finalidade de fazer com que os estrangeiros estudem a nossa música popular, porque nós temos excelentes compositores que se dedicam a isso, desde o Armando Reis, mais recentemente o Paulo Bellinati, o Marco Pereira, mas não há um ciclo de estudos de música popular brasileira para violão. E esses são estudos que preenchem muito bem esse vácuo. Então eu acho que o Geraldo Vespar teve uma sacada muito, muito legal mesmo de fazer esse ciclo de estudos para violão. O Geraldo Vespar vai fazer 82 anos esse ano, então essa gravação é uma homenagem que eu estou prestando a um grande compositor, ele tem uma obra vasta, não só para violão, ele tem música de cama, tem música para piano, tem concertos, é uma obra bem grande mesmo. E para o violão, justamente por ter essa novidade de ter uns estudos dedicados à música brasileira, mas não à música brasileira erudita, mas sim trazer para o violão a música popular brasileira. E recentemente eu toquei esses estudos na minha cidade, uma grande amiga minha falou assim, olha, você está tocando maravilhosamente bem, mas a gente não vê você se divertir tocando um samba ou tocando um show, e é justamente essa a proposta. Porque geralmente o músico popular improvisa em cima daquilo que ele está tocando. E a proposta é levar para a sala de concerto esses estudos, mas exatamente como estão escritos, como a gente se comportaria tocando uma obra de Bach, por exemplo. Esse é um trabalho de resgate, esses estudos estão escritos há muitos anos. A priori o Geraldo fez eles pensando no Rafael Rabelo. Quando eu conheci o Geraldo, inclusive, o Rafael Rabelo alugava o apartamento do Geraldo no Rio de Janeiro. O Geraldo estava em Nova York fazendo doutorado. E eu acho que esse trabalho vem colocar o Geraldo Vespar no seu devido lugar, como um grande compositor do violão brasileiro. Porque eu gravei 12 estudos dele, e o quarteto Abayomi agora está tocando uma obra que ele deu para o quarteto. Mas ainda há um grande trabalho a ser feito para colocar esse compositor no seu devido lugar, devido à sua importância. Porque o Geraldo conhece o violão como ninguém. Ele sabe fazer o instrumento soar, ele escreve dentro da técnica do instrumento. E o violão não é um instrumento fácil para escrever e se tocar. E ele foi um grande instrumentista. Tem muitas gravações dele acompanhando cantoras, tanto em guitarra quanto em violão. E eu acho que esse trabalho vai iniciar uma busca, porque eu tenho vários alunos que já estão interessados em tocar. E eu espero que seja um renascimento de interesse ao trabalho do Geraldo Vespar. Inclusive, nós estamos publicando essas partituras, que são inéditas. E eu acho que isso vai fomentar o estudo da obra desse grande violonista brasileiro, desse grande compositor, para violão. Ele escreve para outros instrumentos, mas para violão ele realmente tem um conhecimento muito, muito grande. Vai ser muito comum as pessoas compararem esses estudos pensando nos estudos de Vila Lobos, por exemplo, que são um marco do violão mundial. Os dois estudos de Vila realmente levam o violão para um outro patamar e revolucionam o violão no século XX. Mas esses 20 estudos não têm essa proposta de ter a mesma linguagem, de ter a linguagem erudita. Não. Eles buscam trazer para a sala de concerto, para o repertório, uma linguagem popular, porém escrita na partitura com a devida minúcia, o devido cuidado. Olha, eu vinha há um bom tempo me dedicando à obra de Bach. Mais de 10 anos que eu estava tocando o violão de 11 cordas, embora eu nunca abandonei o violão de 6 cordas. Eu me lembro de muita gente no fórum do violão reclamando que eu já não tocava mais no violão de 6 cordas. Eu acho que é muito importante para um músico ele se reciclar, ele procurar linguagens novas que abram caminhos para ele. E é isso que eu estou fazendo com esse trabalho. Eu não queria vir com um disco, por exemplo, tocando as quatro sonatas do Fernando Sor, que é algo que eu pretendo gravar em breve e que eu já toco há muito tempo. Não, eu estou vindo de volta para o violão de 6 cordas, mas com um repertório absolutamente brasileiro, inusitado e com uma linguagem que as pessoas ainda não me viram fazer. E estou muito feliz com isso, com o resultado, com o empenho da equipe, do Henrique Caldas, que é o produtor desse trabalho, dos meus CDs de Bach também, e com o trabalho do Ricardo Madui, que é incrível como eles entraram dentro do projeto e fizeram com que enriquecesse, enriquecesse muito esse processo todo. Quando eu comecei a tocar esses estudos, eu tocava já o estudo número 3, número 7 e toquei eles por mais de 10 anos no meu repertório, que era uma praiana, não, uma toada e um samba, um samba telecoteco. Estudo 3 é uma toada, estudo 7 é um samba telecoteco. E eu toquei tanto que o Geraldo acabou me dedicando a esses estudos. Quando eu me deparei com os 20 estudos, eu não tinha noção da dificuldade que eu iria encontrar. E como o Geraldo tinha escrito isso e deixado lá parado, óbvio que houve uma revisão da parte dele conforme eu fui apresentando esses estudos para ele. Então eu aprendi muito com ele sobre ritmos brasileiros. Eu já tinha tido uma imersão disso quando trabalhei com o Marco Pereira nas lendas amazônicas e agora tive uma outra imersão em ritmos brasileiros que, para mim, é o aspecto mais difícil. Porque a parte harmônica, a parte técnica de mão direita, mão esquerda, isso eu já tinha. Mas a precisão do ritmo brasileiro e a beleza quando você entende como que isso tem que ser feito é muito rico, é muito enriquecedor. Então voltar para o violão de seis com um repertório inusitado de música brasileira e que não tem nada a ver com a música barroca, que é o que eu vinha fazendo, é algo que realmente enriquece muito o meu vocabulário como músico. Eu dei um concerto aqui na Unibis Cultural e o concerto teve mais de duas horas e meia e a sala estava lotada, o ar-condicionado desligado e as pessoas estavam absolutamente dentro da música, me fazendo perguntas. E aonde eu tenho tocado isso, o sucesso tem sido absoluto, porque é uma linguagem muito brasileira, muito nossa, e o violão soa muito bem. O Geraldo, como é um mestre no violão, ele sabe como tirar som do instrumento. Então, de maneira geral, a receptividade do trabalho já vem sendo bastante grande. O que eu espero com isso é colaborar no repertório do violão, no sentido de trazer uma música que eu acho que é muito bem escrita, muito bem feita, e também de fazer com que os estudantes tomem conhecimento desse grande compositor que é o Geraldo Vespar. É, nesse processo de aprender essas músicas do Vespar, eu já tenho uma paixão muito grande pela MPB, né? Eu ouço, sempre ouvi muito. E é uma coisa que no fim de semana eu geralmente não ouço música clássica. Desde que eu mudei para o Brasil e quando eu morava em Nova York, era uma regra minha escutar a MPB no final de semana. O que eu precisei fazer nesse trabalho foi um trabalho de pesquisa do próprio Geraldo Vespar tocando. Porque ele é tão excelente instrumentista, né? Que um dia um amigo meu foi lá em casa e me mostrou um guitarrista tocando. Eu falei, esse é o Barney Castle. Ele falou, é igualzinho o Barney Castle, mas quem está tocando é o Geraldo Vespar. E aí eu comecei a ir para o YouTube e procurar. E eu tinha uma dificuldade de encontrar o trabalho do Geraldo, porque, na verdade, ele usou pseudônimos nos discos dele. Ele começou como Geraldo Vespar e aí as vendas diminuíram. Ele foi para um pseudônimo de Delano. Quando o Delano já não vendia, ele foi para um outro pseudônimo chamado Geraldo. E com isso tem vários discos com vários nomes diferentes. Depois ele retoma o trabalho dele com o nome Geraldo Vespar. Então até isso foi uma novidade, porque nós músicos eruditos somos tão fechados dentro de uma realidade, né? Encontrar alguém que até o nome trocou para apresentar o trabalho dele sem nenhum preconceito. E com isso eu fiz realmente um trabalho de pesquisa muito grande no jeito dele tocar. Porém, isso não me influenciou. Eu quis manter a distância. Mesmo indo apresentar os estudos para o Geraldo, eu cheguei a um ponto que eu falei, Geraldo, você poderia chamar um violonista mais popular para tocar isso? Ele falou, não, eu quero um violonista erudito lendo a minha música, lendo os estudos como música de concerto. Eu quero esse filtro. Existe um enriquecimento muito grande de você estar com o compositor do lado, né? Porque você tem que enfrentar as suas limitações. E elas são grandes, né? As pessoas acham que... Estou com 53 anos, então minha vida inteira é música e eu estudei em grandes escolas e tal, mas a gente se defronta com limitações. Esse universo da música popular, ele é tão diferente do universo da música erudita, né? Embora hoje em dia todo mundo está fazendo as duas coisas, mas ter o compositor do lado é você se deparar com seus próprios limites e ter que vencê-los em prol do compositor, porque o compositor é o dono, né? É quem faz aquilo. Muito embora a composição não exista sem o intérprete da vida a ela. Então aí entra um paradoxo difícil de discutir aqui, mas é muito enriquecedor trabalhar com o compositor do lado. Muito embora, como eu disse, a gente tem que ter um limite, não se deixar influenciar muito, porque a personalidade do intérprete tem... Ela tem que existir também na obra. Ele, no estudo 3, por exemplo, a partitura vai ser publicada como ele escreveu, mas no final do estudo 3, como eu toquei muitos anos, eu coloquei uns harmônicos no final e mudei, e quando eu fui passar o estudo 3 com ele, eu toquei do jeito que estava na partitura, porque eu ia gravar exatamente como estava, né? E ele falou, não, eu gosto dos harmônicos que você pôs, mas edita como eu escrevi, mas pode colocar o seu final do jeito que está. Então tem essas colaborações, mas eu procurei intervir muito, muito, muito pouco na leitura desses estudos. Então, a gente não está mudando os estudos para a publicação, mas existem pequenas alterações, é um ornamento aqui, ali, no estudo 17, que não estão na partitura que eu acabei fazendo, né? Eu quero falar um pouquinho também, o seguinte, eu tenho uma coleção de violões e eu pensei em fazer esse disco com o violão alemão, que é um Hermann Hauser, número 3, mas eu vinha fazendo concertos com esse violão, que é um violão que o Sérgio Abreu me fez, e é de 2015, e eu achei que ele casou tão bem com os estudos do Vespar que eu acabei gravando nele e fiquei bastante feliz com o resultado. Então, são 20 estudos de um compositor brasileiro com violão de um lotia brasileiro também, que é o Sérgio Abreu. Sérgio Abreu